Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O que que realmente está em jogo com esse negócio de abre igreja, fecha igreja? O que que está por trás disso? Será que é meramente uma questão de saúde, uma questão sanitária ou será que há algo a mais aí por trás? Com certeza há algo a mais porque eu já disse pra vocês que tudo que acontecer em 2021 vai ser com foco em 2022, com foco naquilo que é o pleito lá de outubro de 2022, que tudo vai girar em torno dessa questão, tá bom? Então fiquem muito atentos com relação a isso, lembrando que aquela promoção de ontem lá do dia do jornalista, ela acontece hoje também, hoje é o último dia pra você adquirir títulos aí maravilhosos, pra você abrir a sua mente, não só abrir a mente, mas proteger a sua mente também contra todos os somebody loves aí midiáticos, né? Todo o spin da notícia, todas aquelas estratégias, né? De tentar desinformar, né? Distrair, fazer o diversionismo, né? Tirar o foco e tal, você vai ficar bem atento aí, tem vários títulos que eu tenho indicado aí pra vocês e estão todos aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, aqui na descrição do vídeo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Deem uma olhada, ok? Então pessoal, seguinte, tá? Prestem bem atenção, o cristianismo é um poder, né? É uma força, com certeza, uma força muito grande, eu tenho convicção que ninguém tem dúvida disso, né? De que o cristianismo é uma força, uma força porque já venceu aí, né? A oposição de reis, oposição de impérios e hoje também continua agregando multidões, para a alegria de muitos e para a tristeza de alguns. Filósofos antigos como o Friedrich Nietzsche, né? O Ludwig Feuerbach, Feuerbach é até um nome interessante pra um filósofo ateu, né? Porque Feuer é fogo e Bach é rio, né? Rio de fogo, né? O lago de fogo e enxofre. Ludwig Feuerbach, Karl Marx, né? O próprio David Hume, Voltaire, todos esses aí estavam convictos de que o poder da religião iria acabar, que a religião ia ficar minguada e que o cristianismo também ia sair de cena. Mas eles estavam redondamente enganados, como nós podemos ver no mundo hoje. Outros autores contemporâneos também estão engolindo seco os seus argumentos e mordendo a sua própria língua. Esses chamados novos ateus, né? Estão mordendo a língua ali, principalmente em função do trabalho de grandes apologetas, como Alvin Plantinga, William Lane Craig e Alistair McGrath. Em 2004, por exemplo, nesse grupo dos novos ateus, o filósofo Sam Harris, ele escreveu o livro O Fim da Fé, fazendo uma severa crítica às religiões, achando que estava ali contribuindo para que as religiões minguassem quanto na sua participação social. Em 2006, o filósofo Daniel Dennett, por exemplo, escreveu o livro Quebrando o Encanto, a religião como fenômeno natural, dizendo que a fé não pode ficar de fora daquilo que está possível de ser cientificamente comprovado. Exatamente indo naquele caminho que não pode ser cientificamente comprovado, não pode ser considerado verdadeiro, aquele papo furado dos positivistas lógicos, o pessoal lá dos filhotes da Escola de Viena, né? Chamada Escola de Viena, originada com Ludwig Wittgenstein, depois passando por Quine, entre outros grandes filósofos. Em 2007, o polemista Christopher Hitchens, ele escreveu o livro Deus Não é Grande, né? Onde ele diz que Deus não criou o homem a sua imagem, mas o homem que criou Deus a sua própria imagem. Eles estavam ali muito convictos que as visões de mundo materialista e o próprio secularismo eram ali forças que iriam vencer o fervor religioso. Porém, o que nós estamos vendo, na verdade, é um processo ao contrário disso. É uma dessecularização. A secularização da sociedade é quando a sociedade deixa de ter a religião como referência e a religião fica restrita aos seus círculos internos. E assim é o sonho de todo secularista. Mas o que a gente está vendo é exatamente o contrário à chamada dessecularização da sociedade. Como foi muito bem demonstrado pelo famoso sociólogo austríaco da Universidade de Boston, o Peter Berger, num livro, por exemplo, como Rumor de Anjos. O subtítulo do livro é bem sugestivo. A sociedade moderna e a redescoberta do sobrenatural. O sobrenatural está sendo redescoberto e a religião continua desempenhando um papel fundamental no tecido da sociedade. A gente tem, por exemplo, o outro autor que eu citei, o Alistair Magrath, ele deu uma robusta resposta, por exemplo, ao Richard Dawkins. O Dawkins criou o livro ali, Deus, um delírio. Só que a gente viu a resposta do Alistair Magrath que foi bem interessante. O Magrath respondeu com o livro O Delírio de Dawkins, uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins. O William Lane Craig também restituiu o respeito acadêmico à fé em obras como Apologética Contemporânea, A Veracidade da Fé Cristã. E além disso, a gente pode considerar talvez o maior responsável por restaurar o respeito acadêmico ao cristianismo, podemos considerar Alvin Plantinga como esse responsável. E na sua obra, Reasonable Faith, o William Lane Craig escreve que, na opinião dele, o Alvin Plantinga é o maior filósofo cristão vivo. Agora, com esses trabalhos desses importantes filósofos, eles mostraram a importância da religião, a importância do cristianismo e como o cristianismo tem fundamentos lógicos robustos, ao contrário do que esses secularistas têm pregado. Porém, para além dos debates filosóficos sobre a fé e a sociedade, as atuais discussões sobre a abertura ou não das igrejas vai muito além disso. Tá certo? E é claro, se você quiser estudar esse tipo de assunto, secularismo, materialismo, a dessecularização, fico convido para você se inscrever no nosso grupo de estudos, o CLAUSO, que é uma sigla para Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social. Tivemos uma live ontem à noite muito legal, a galera gostou demais. Você é o nosso convidado, o link está aqui também na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado no topo. Agora, eu tenho dito para vocês, mais uma vez eu repito, que tudo o que acontecer no Brasil nesse ano terá conexão direta com os fatos que acontecerão no ano que vem, que estão agendados para outubro de 2022, que são as eleições gerais, eleições presidenciais e para os governos estaduais. E o pessoal, a gente precisa prestar atenção, o pessoal sempre gosta de mudar as regras no meio do jogo quando é conveniente. Lembram que lá no exíduo de 2015, já estava ali o governo instituído, achando que iria se eternizar no poder, e começou um movimento ali para acabar, por exemplo, com o financiamento privado de campanhas políticas. E aí, eles fizeram isso, as eleições de 2018 já aconteceram com essa nova regra, o que significa isso? Significa que foi muito benéfico para quem já estava no poder e atrapalhou muito quem queria ascender ao poder ou chegar ao poder. Então, quem está no poder sempre vai tentar mudar as regras para que dificulte a chegada de outros ao poder. É sempre assim que acontece. E aí, eu pergunto para vocês uma pergunta fundamental. Vocês acham que se as igrejas não fossem compostas majoritariamente por pessoas conservadoras, pessoas que têm uma visão de mundo de valor da família, valor dos valores tradicionais, você acha que se tivesse essa realidade nas igrejas, você acha que haveria esse tipo de polêmica? Ou você acha que o negócio já estaria aprovado tranquilamente? Ninguém ia estar discutindo questões, por exemplo, como aquela ideia da proibição da citação a candidaturas em templos e a sugestão também da criação do abuso de poder religioso. Vocês acham que se as igrejas fossem ambientes favoráveis a uma visão de mundo mais à esquerda, mais socialista, se as igrejas fossem majoritariamente nessa linha, você acha que teria algum tipo de proposta de abuso de poder religioso, algum tipo de medida de fechamento? Não tem. Muito provavelmente esse desejo e essa cobrança e esse esforço de tentar fechar igrejas e inventar essa figura do poder religioso, tentar combater isso, é porque eles sabem que as igrejas, tanto as católicas quanto as protestantes, se tornaram ali compostas majoritariamente por grupos que são conservadores, que valorizam a família, que valorizam a tradição. Eu digo pra você, tudo isso que a gente tá vendo tem a ver com certeza com o pleito do ano que vem. E a gente tem que ficar muito de olho com relação a isso, porque é claro, é aquela mesma história de querer mudar a regra do jogo para poder facilitar as chances de quem tem o poder ganhar e continuar fazendo o seu trabalho. Eles sabem que o número de cristãos está aumentando muito no Brasil e aumentando o número de cristãos, consequentemente acaba aumentando também proporcionalmente o número de pessoas que são conservadoras e que cultivam valores mais à direita do espectro político. Isso tem gerado uma preocupação monumental para esses que estão vendo o Brasil caminhando para uma grande maioria cristã. Não tenho dúvida de que isso seja um componente fundamental nessas discussões. Mas como o cristianismo sempre foi alvo ali de impérios e de reis e de grupos políticos, de grupos das mais naturezas e tá aí até hoje firme e forte, provavelmente vai continuar sendo firme, sendo forte, porque Deus existe e Deus tá aí sempre, quando precisa, atuando diretamente na história da humanidade, encaminhando para o local onde ele acha que é o melhor. Ok? Então, fique atento, um abraço para vocês, dê uma olhada na promoção, primeiro link aqui na descrição do vídeo, só hoje, termina hoje à meia-noite, então aproveite aí para você garantir títulos aí com descontão. Meu livro Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI tá com descontaço, muito bom aí, vale a pena você dar uma olhada, ok? Forte abraço, voltamos às 17 horas, se Deus assim permitir, com a nossa atualização da tarde. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu! Tchau, tchau, tchau.